Mais um dia de debates na comissão especial que discute a reforma da previdência na Câmara. No cronograma de trabalho do relator, deputado Arthur Maia, foi a segunda audiência pública de nove previstas. O assunto foi o regime de previdência dos servidores públicos. No Brasil, em linhas gerais, existem dois regimes de previdência, um para os servidores públicos e outro para os trabalhadores da iniciativa privada. Com a reforma, o governo tem a meta de uniformizar esses sistemas a partir de regras iguais. Neste momento, eu entendo que nós temos a oportunidade de fazer não só uma reforma mais abrangente, que possa nos levar até os próximos 20, 30 anos, com um desenho claro, com o perfil da sociedade, com o perfil da economia e as condições de regime de previdência que temos hoje, e, ao mesmo tempo, buscarmos convergência dos regimes diferentes de aposentadoria. A igualdade passa por uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres, um tempo de contribuição mínimo de 25 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar pelo teto do INSS, que é de R$ 5.531. Tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores. Claro que tem que ser uma coisa progressiva, para não haver descontinuidade nem quebra de eventuais direitos. Mas todos têm que submeter uma regra de previdência que seja justa, que seja moderna, que entenda que há uma mudança profunda na questão da longevidade. Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, que participou do debate, a reforma da previdência também vai ter outro efeito, reduzir o saldo negativo nas contas do sistema. Essa PEC iguala para todos e isso é muito importante. Além disso, a PEC traz uma série de medidas que vão trazer mais responsabilidade fiscal para a previdência dos regimes próprios, evitando que no futuro nós tenhamos problemas como estamos tendo hoje, principalmente nos estados.